Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós estamos aqui para trazer mais uma brincadeira bem divertida para vocês. Aqui nós temos o que, Nicole? Lápis de cores. 40! Lápis de cores e nossos desenhos. Mostra, vamos mostrar nossos desenhos. E as canetas. E as canetas também. Mostra nossos desenhos. Ó, nossos desenhos são iguais. Dragon. De dragão. Então, aí vai ser o seguinte, a gente vamos colorir com apenas 4 cores. E o que nós temos que fazer? Tirar essas cores de olhos fechados. Nós temos uma venda aqui. E eu vou botar para a Nicole escolher e ela vai botar para mim, tá gente? Mãe, o que você acha? Pegar as mesmas cores que a gente tirou ou pegar cores aqui de canetinha. Diferente. Mas as canetinhas é para quê? Contornar. Para contornar? Tá. Aí a gente vamos tirar o lápis de cores, tá gente? De olhos fechados. E vai ser o seguinte, aí tirou só 4 cores. Olha que tanto de lápis de cores aqui para tirar 4 cores. Feia, se for uma cor feia que nós não gosta, a gente vai ter que pintar essa cor, tá gente? Aí nós, no final, nós vamos ver quem é, qual desenho vai ficar mais bonito. Gente, assim, tipo assim. Claro que vai ser o meu, né? Vamos pegar marrom, mas se ferram, porque eu não sei a marrom aqui não. Né? Aí, gente, nós vamos ver qual desenho vai ficar mais bonito. Eu quero muito que vocês torcem para mim, tá? Não torce para Nicole não. Gente, eu peguei essas canetas aqui, em vez dessa. Por quê? Essa aqui tem glitter. Daí vai ficar bonito para a gente pintar, entendeu? Entendeu? Quem vai começar? Tira na cor. Você. Tá. Então eu vou... Imagina, tem um monte de rosa. Eu vou botar minha venda, tá gente? Então gente, vai começar comigo. Eu vou botar minha venda para mim estar escolhendo. Você não vai escolher? Hã? Você não vai escolher? Ah, tá. Eu vou só encostar aqui, que essa venda aqui tá muito apertada. Ó, vou encostar aqui. Aí, ó, não passa nada. Vai. É quatro cores, tá gente? Pega. Vai. Eu tô tentando saber onde que tá. A gente não faz a mesma ideia. Aí, ó, uma. Vou mostrar a vocês, que eu não tô vendo. Duas. Tomara que eu tire cores bonitas. Três. Quatro. Posso abrir. Ah! Ah! Gostei! Só não gostei dessa, gente. É dourado. Olha minhas cores. Vou mostrar pra vocês. Quais foi as cores que eu tirei, ó. É... Acho que é um rosa escuro, vermelho, preto e dourado? Ou é amarelo? Dourado. Mostarda. Legal. Essa foi a minha, tá gente? Tá. Agora é a Nicole. Não tem como não, não. Vai, então faz, igual eu fiz. Mas aí eu tenho que ver. Aí põe a mocinha. Calma aí, não. Eu que vou ter que botar pra você. Tá pensando o quê? Não vai funcionar. Nem um milhão de anos vai saber. Vai, vou pegar. Não vai funcionar. Tá. Deixar no chão. Deixar no chão? Um. Tá. Não, 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 não. vale levar pra perto de você, não. Isso, vai tirando. Isso. E aí? É quatro? É quatro. Não, aqui parece feio. Mas se a gente pegar o som de pele, se ferramos. Vai ter que pintar. A cor que você pegar, vai ter que pintar. Eu queria pegar um verde. Quantas que tá aqui? Três, falta um. Aqui é mesmo? É, é seu. Falta um. Pronto, pode tirar. Peraí, deixa eu puxar pra cá. Deixa eu ver. Olha, eu e a Nicole tiramos preto. Não foi? Esses daqui nós guarda. Toma, abre ali a bolsa. Não, deixa aqui. Não, esse daqui nós guarda pra não misturar. Dá, dá. Não, não. Não põe não, se eu não sabe disso. Pronto. É. Guardou as outras cores, tá, gente? Aí nós vamos ficar só com as nossas cores aqui, pra gente não pintar sem ser as nossas cores. E vamos ver quais os desenhos que vão ficar mais bonitos de hoje, gente. Pegar a canetinha da mesma cor. A gente podemos pegar de brinde as canetinhas da mesma cor. Só pra dar um tchan, tá, gente? Nossa, pegou um vermelho. Nossa, pegou um vermelho? E aí você pegou um vermelho e aí você pegou preto. Ah, incrível, gente. Olha, eu e a Nicole. Ah, gente, e antes de começar esse vídeo, que a gente já começamos, esquecemos de falar pra vocês, já senta o dedo no like aí, tá, meus amores? E não se esqueça de deixar esse like pra fortalecer aqui a nossa amizade, pra motivar a gente gravar mais pra vocês, tá? Lembrando que o QR Code tá nesse cantinho aqui do lado, é só você clicar e você ajudar o nosso canal, tá, meus amores? Vamos lá. Vermelho. Gente, essas canetinhas aqui que a Nicole comprou é maravilhosa. Tem um cheirinho bem de frutas. Será que vai ter? Vermelho, preto. O meu... Olha, tem esse daqui. Olha a mesma cor, ó. E é difícil essa cor. E qual que é aquela ali? É meio rosa escuro? É, tipo um rosa. Isso. Tipo um rosa. Ah, não, eu acho que é esse rosa aqui, ó. Gente, vamos lá agora. Nós vamos começar o nosso desenho aqui. Vamos pintar. Eu vou começar com uma cor preta. Eu gosto de preto, porque no dragão acho que vai ficar legal. Eu vou fazer o dragão de esmeralda. O que que é isso? Dragão de esmeralda. Quem joga Minecraft sai. Eu não entendo de dragão não, vai, gente. Do jeito que eu pintar aqui... Dragão preto e dragão de fogo. Ou de rádio. Do jeito que eu pintar... Vai ficar, né? O dragão acho que vai ser menina. Eu tenho rosa aqui. Eu sabia que ela ia fazer isso. Né? Porque eu tenho rosa. Vai pintar o dragão de rosa? Não, eu vou só deixar um tom rosa aqui, ó. Não vou pintar ele de rosa, não. Lógico que não. Eu vou as barbatanas dele, assim, ó. Só pra dar um tchan, entendeu? Aqui tá pegando um grito. De longe nem dá pra ver, ó, gente. De longe nem dá pra ver. Eu tô fazendo um detalhe com rosa. Deixa eu ver. Aqui em cima aqui, gente, ó. Vai ficar bonito, tá? Já vai deixando o like aí, tá, gente? Não se esqueça, não, meus amores. Essa caneta aqui... É bem bonita, tá? O que é o balancone? O balancone é verde. Gente, qual é a cor de dragão que vocês acham bonito? Eu acho vermelho. Vermelho é dragão de fogo. Hã? Vermelho é dragão de fogo. Dragão de fogo? Ah, eu tenho... Eu tenho vermelho. Eu posso usar o meu vermelho. Esmeralda também é dragão de fogo. Só que eu não entendo nada de dragão. Pra falar a verdade, faz muito tempo que eu não vejo um dragão de fogo. Um desenho. Só eu ver Minecraft. Um Minecraft tem? Tem dragão de água. Gente, detalhe. Pra você aí, que tá assistindo. Minha, você não pode balançar a mesa, não? Ó, tô pintando. Ó, quando você pega o lápis de lado assim, ó, ele pinta melhor. Isso fica ridiculitamente. É uma estratégia. Vixe, minha mãe sabe pintar não, tá? Releve. Claro que eu sei. Olha aqui, gente. Eu tô pintando no lugar que era pra ser amarelo. Mas eu posso pintar. Mas o dragão é de quem? Meu. É meu. É meu. Eu vou pintar do jeito que eu achar bem lindo. Coitado do dragão. Eu sou fervoso. Gente, quer ver? Quer passar a conta que o meu dragão vai ficar mais bonito que o Danicórnio? Ai, ai, piada. Hum, você só tá contornando ainda. Porque eu não quero que o meu dragão fica sem gostos. Ai, ai. Deixa eu bisbiotar o dela pra me copiar, tá, gente? Porque o Danicórnio... Olha lá, viu? Não sabe fazer. Eu vou copiar o Danicórnio. Eu vou... Olha só. Olha como é que o meu tá ficando. Eu vou pintar. A Danicórnio falou que a barba... Isso aqui é a asa. É amarela? A asa desse? Nunca vi um bicho com a asa amarela. Tá bom. Vou pintar de colorido. Já que a Danicórnio falou. Vamos fazer um detalhe aqui no meio. De caneta, assim, ó. Pra não gastar muito a caneta dela, né? Porque a caneta dela é nova. Olha que lindo. Mas eu acho que não dá pra vocês verem. Que tem grita. É um detalhe amarelo. Acho que não dá pra ver. Porque é no vídeo. Mas aqui, pessoalmente, dá pra ver, gente. Então, esse outro aqui eu posso pintar. Já que a Danicórnio falou que é amarelo. E a sua asa? Vai ser de que cor, então, filha? Fiz o quê? Dá um jeito. Hã? Vou ver depois, Carol. Tá. Ai, não tô falando muito. A minha filha tá enchendo de grito. Nossa. Fica bonita, Nicórnio, gente. Ela já sabe que ela vai abrir mais a criatividade do que eu, né? Porque eu... Eu não faço a minha ideia. Então, ela já aceitou a derrota. Não, eu não aceitei a derrota, não, gente. Sabe por quê? Eu vou usar a minha criatividade. E eu sei que vocês trocam-se muito por mim, né? Que vocês me amam. A Nicole escreveu meu nome... Patrio... Patrioia? Eu tô zoando. E tá subindo. Nicole... Gente... No... Releve, tá? Que tem... Que tem os meninos que iam no chão aqui, ó. Fazendo charra. Olha só. Oxi. Vocês não estão vendo que nós estamos gravando aqui? Não liga não, tá, gente? Que eles são meio da treta mesmo. A Nicole tá tentando pegar um. Quer ver? Não falei? A Nicole tá tentando pegar um. Luzinho. Gente, vocês lembram deles? É que eu tinha. Vocês olham aí no canal? Não liga não, não liga não, não liga não. Eles nascendo? Não liga não, não liga não. Não liga não, não liga não. Não liga não, não liga não, não liga não. Diz que botar carapelo. Já tá que é grande. Já tá que é bagunça pura. Ai! Para, cu. Tá que é bagunça pura, tá, gente? Não liga não, 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 não liga não. A Nicole tá com o detalhe todo verde, né? E agora? O que que eu faço, gente? Ah, eu tenho só... Você acredita que eu já ia pegar o lápis da Nicole? Tá louca? É, eu já ia pegar o seu lápis. Agora eu vou usar o rosa. Ai, que lindo! Cheguei no rosa, gente. Ai, Nicole, para de copiar, hein? Não quero copiar, se deram. Você quer me copiar? Você quer me copiar? Você que quer, minha filha. Você acabou de falar. Se o nível tá abaixo e não consegue acompanhar. Eu quero, então. Você falou que queria, viu? Então a minha vai ser menina. Eu não sei. Porque ela vai ficar bem bonita. E menina. Ele faz aula de balé, diz que luta Karatê. Não, não. Faz aula de balé. Não sei. A Nicole vai ser um menino, e o meu vai ser menina. O que está, Nicole? O meu pode ser menino. O meu pode ser menino, menino, porque dragão de esmeralda tem um negócio. O meu, a franja no olho. Só porque quer ver. Gente, a minha é uma menininha, tá? Bem bonitinha. Olha, eu vou fazer o sinal se é menino ou menino. Igual no Minecraft, gente. O menino, dragão menino no Minecraft, ele tem manchas escuras na asa, bolinha na asa. A gente pode fazer uns detalhes, né? E a Sene não tem bolinha na asa. Entendeu? Não tem. Vou fazer uns detalhes aqui nele. Ai, Nicole me deu ideia. Você quer me copiar? Você quer me copiar? Sabe por quê? Porque eu acho que fica bem legal. Uns detalhes. Se o dragão agora é macho. Não. Não sei. Só o macho que tem um detalhe? Não. Fiz uns detalhes aqui, vai ficar diferente do da Nicole. Porque a da Nicole, eu sei que ela vai me copiar, né? Você que vai, minha filha. Eu falei e você me copiou. Então, aí, eu vou fazer assim. Agora, eu tenho que usar as canetinhas também, né? Porque é da mesma cor. Eu posso fazer... Eu posso. Uns cortando aqui assim. Pra da Nicole ficar diferente do dela. Eu faço nada? Eu tô só pra te lembrar. Olha, gente. Ó, o da Nicole tá ficando bonitão, cara. Tá bonito. O meu, eu vou deixar pra mostrar pra vocês depois, tá gente? Mas aqui, seu dragão tá metade, tá branco. Eu tô pintando ainda. Ah, tá. Não acabei não. Eu usei todas as cores? Usei. O vermelho, não. Eu usei vermelho aqui em cima. Tem que usar todas as cores, tá Nicole? Mesmo que é feio, que você fala assim. Ai, é horrível essa cor. Mas eu tenho que usar. Usei o preto aqui, ó. Aqui embaixo. Eu usei o preto aqui embaixo, gente. A minha é bem bonita, né? É bem... É bem... Bem fêmea. Fêmeazinha. Quero que vocês... Gente... Torce... Pra quem vocês vão achar que vai ficar mais bonito. Eu ou a Nicole? Apesar que eu pintei a vida inteira, né? A Nicole não pintou a vida inteira. Então, acho que eu que vou ganhar. Uhum. O que que você acha, Nicole? Eu acho que você vai perder. Gente... Olha como é que tá ficando. Uhum. Aqui, olha. Veio que é tudo bolinha na raça. Você quase fez um monte de bolinha no dela. E o meu também. Eu fiz bolinha. Mas o dela tá cheio de bolinha. O meu tá com bolinha só em alguns pontos. Que você vai fazer. O seu dragão é fêmea ou macho? Fêmea. Então não pode fazer na asa. Não pode fazer na asa. Na asa eu fiz aquilo ali. Pode? Tá, gente. Só que joga Minecraft aí. Tem que sair e sabe que dragão macho tem bolinha na asa. Sério? Quem é que joga aí, gente? Minecraft. Minecraft? Fala. Uhum. A Cindy Flyer. Eu não jogo. Mal, mal eu jogo Roblox. Quando ele colhe e pede pra mim jogar com ela, né, gente? Fora isso, eu não jogo, não. Porque eu não sei jogar. É... Falta aqui o peito. O que que eu ponho aqui? Eu tenho marrom? Não sou eu, recalque, chora. Olha o recalque. Eu não tenho marrom. Chora aí. Não quero pintar de amarelo. Não quero pintar de preto. Não quero pintar de rosa. E não quero pintar de vermelho. Então pinto de quê? De cor de pé. Me dá sua cor, hein, Colle? Não posso. Pode, né? É, gente. Vocês vão deixar a gente... É... Dar um pulinho, escapulir um pouquinho aqui. Pegar o lápisinho suprestado do vizinho. Que tal? Da vizinhança, você gosta das suas cores? Também. Nicole, você tem que usar todas as cores, tá? Não adianta só usar só uma, não. Porque você vai estar... Gente, desclassificada. Desclassificada. Você que vai estar pra pedir a cor e os outros. A prova. Eu tô pedindo, mas você não vai dar. Eu sei que você não vai dar. Gente, a prova. Tem que usar as quatro cores. A Nicole só usou uma até agora. Ó. Minhas quatro cores são essas daqui. Ai, eu quero encarar. Uma, duas, três, quatro. E eu pintei com quatro. Nem seja pra dar um detalhe, mas tem que usar as quatro, tá? Vai, Colle. Agora, aqui o peito do dragão. Eu não sei o que eu tô comendo. Mas eu acho que eu vou pintar de amarelo. Pra combinar um pouquinho com a asa lá atrás. Ou eu pinto colorido. Ou eu pinto colorido. Oi, gente. Ela se indecida. Deixa eu sair, meus amores. Ela não fala. Ela não fala. Ah, mas eu falo pra ela. Ih, amor. Tá tremendo por quê? Eu falo pra ela, né? Por quê? Vai, Nicole. Ela tá tremendo. Bota ela aqui pra enfeitar, vai. Vamos ver se ela fica. Quem gostava de ficar? Você lembra? Um cachorrinho nosso que... Deita aí. Que gostava de ficar assim com a gente. Eu acho que era Sky quando era pequititinha. Ih, é capaz de ela mijar ele. Ela tá tremendo. Vai lá, vai lá. Ela é medrosa. Se fosse a outra... Ah, já teria ele quebrou. Já teria ele ali pra dar uma ensaiada só. Agora, gente, vamos pra cauda dele. E a Nicole, já pintou a cauda? Você vai ter que usar as outras cores. Ih, quem vai impedir? Eu vou falar porque a regra é usar as quatro cores. A regra é pegar as quatro cores. A regra é bem clara, né, gente? Ou usa... A regra é pegar as quatro cores, não é usar. Ou não... Não, tem que usar. Claro que é feia. Aqui, eu não gostei dessa cor aqui. Eu acho que tudo aqui na barra é um mostarda. Eu não gostei, mas eu tenho que usar. Caliência. Eu não quis. Meu dragão está perfeito, gente. Ou está horrível, eu não sei. Horrível. Eu não sei o que vocês vão achar do meu dragão. Eu vou falar daqui, né? Quero ver você, quero ver, meu amor, do meu dragão. Ah, é o meu dragão. Eu vou botar... Nicole, tem que botar o nome do dragão. A minha é fêmea. Deixa eu colocar o nome. O que vocês acham, gente? De um... De um... De um dragão fêmea. É... Pior que eu não sei nome de dragão nenhum, tá? Eu sou uma negação em dragão. A Nicole sabe. Me fala o nome aí, Nicole. Fala o nome de um dragão. Wambel. Wambel? Eu não sei nem escrever. Eu não sei nem escrever esse nome. A minha é fêmea. Não é. Não é coisa. Vou até fazer um lacinho nela aqui. Olha. Wambel. Já escreveu? O meu é bola de arco-íris. Bola de arco-íris. Bola de cristal, louca. Minuta. Bola de cristal. Bola de arco-íris e bola de cristal. O meu é bola de cristal. O meu é bola de cristal. O meu é... O meu é... Deixa eu pensar um nome bacana aqui pra falar com vocês. Eu tô pensando aqui. É tipo pra fazer uma combinação com o meu nome e com o dragão. Então, eu vou botar... A... Gron... 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 Eu inventei, tá, gente? P-A-G-R-O-N-I. O nome. O nome de... Opa! Eu tenho bola de neve. Bola de neve. Nossa, tá cheio de menino aqui debaixo da gente. Tudo aqui debaixo da mesa, gente. Eu mostrei. Ai, eu mostrei. Ele quer ficar... Olha pra cima. Ele quer ficar pertinho da gente. Já deixou o like? Não deixou o like ainda, gente? Não deixe pra deixar no final, porque a gente sempre esquece. Você sabia que toda vez que eu tô assistindo um vídeo, eu sempre deixo o like? Porque o like é de graça. Que vídeo? Os vídeos que eu paro pra ver. Porque o like é de graça. Você tá ajudando o canal a crescer. E não... Não custa nada, gente. É só um clique. Eu amo dar like no vídeo dos outros. Pra ajudar. Deixa no meu também. Agora falta o quê? Falta só um detalhinho aqui dentro. Não pode deixar o buraco branco aqui, ó. Porque senão... Não fica legal, né? Não fica bacana, gente. Tô botando as coisas que eu já fiz. Foi. Nossa, você tem tanta cor assim? Não, meu dragão. Ah, faltou a boquinha. Ó, que fofa. Depois eu vou dar um zoom bem, bem bonito aqui pra vocês verem, tá, gente? Cada detalhe. Aí dá pra vocês verem um pouquinho, né? Mas quando a gente dá o zoom aqui, vocês vão conseguir ver certinho, ó. Os detalhes. Vou dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui nesse olho dela aqui também. Peraí. É a minha menina, né, gente? E tem que ter um olhar sedutor. Sedutor. De fêmea. Ela foi no salão, de beleza, e botou uns cílios. Bem grande aqui, porque ela é muito vaidosa. Ela também tem uma pinta bem aqui no posto, que é aquelas pintas que chamam bem a atenção, né? Ela tem um brilho que brilhava de amante. Eu acho que o meu tá perfeito. Pinta a cara. A cara também tem que pintar? Pinta a cara. Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara. Mas eu não tenho nem um marrom, nem um tom de pele. Gente, a gente terminou de pintar o nosso dragão. Agora nós vamos mostrar pra vocês como que ficou. É o meu e da Nicole. Qual o nome do seu, Nicole? Bola de cristal. Bola de cristal. E o meu é Pagrone. Pra combinar com o meu nome e o dragão. Então vamos lá. No 3, 2, 1 e... Já! Deixa eu segurar. Olha, gente. Resultado final. O da Nicole é bola de cristal. É. Bola de cristal. Aqui é o símbolo de macho e essas bolinhas. Esse aqui é o da Nicole. Verde. E esse daqui é o meu. Olha. Que lindo. O meu é fêmea, tá, gente? Olha só. Ficou bonito. Tá feio, né, gente? Quem que gostou? Quem que gostou mais... Quem que gostou mais do meu... Olha só. Ficou muito bonito. Se vocês gostaram do nome, o nome é Pagrone. Eu gostei do nome, olha. Eu gostei. Eu gostei porque combinou com o meu nome. Pagrone. Ficou bem legal. Vem aqui, Nicole. Sabe aí. Gente, o meu ficou assim. Pagrone. Esse nome aqui bem legal, bem bacana. Diferente. E o da Nicole ficou bola de cristal. Se você... Se eu fazer assim, ó. Ela tá cheia de grito aqui. Que a Nicole passou uma vez esse grito no dela. Mas não dá pra ver no vídeo. É, no vídeo não dá pra ver. Mas ficou bem bonitão o dela também. Eu acho que os dois ficou bonito, né, gente? Cortou uma cor, gente. Olha. Pintando-se com uma cor só aí, gente. Sortia. Olha de cores ali, da Nicole. Tem mais ali. Esse daí tem muitas cores. Vocês pegaram esse rosa. Se vocês tiraram o azul, vocês perdeu. E vocês tiraram o azul. Perdeu. Acabou. Muitas cores, né? Olha. Essa caneta dela aqui é nova. Ela comprou com 36 cores. Vem com cheirinho, com grito. E muito bacana essa caneta dela. Então, gente. Quem gostou do vídeo de hoje... Nicole. Não dá nem pra ver a Nicole, né, gente? Fala com eles. Quem gostou do vídeo de hoje, meus amores. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Compartilha o vídeo também. A gente apresenta o canal pros amigos, família, vizinhos, inimigos. Todo mundo. Bora, 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 gente. Bora nos ajudar aqui a crescer. Então. E nós vamos ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham voltado. E até os próximos vídeos, né? Mas todo dia tem short pra vocês, né? Ó. Um grande beijo. Dá tchau pra eles. Tchau. E tchau.